Vamos começar a falar de pirâmide, não. É falar de prismas. Agora entra a parte de cálculo, né? Porque até agora, o que a gente fez? A gente estava só vendo a parte da geometria de posição. Agora... Agora começa a entrar a parte de cálculo. Área total, volume. Sim, você pode falar no plantão. Você vai no plantão hoje, Júlia? Resolvemos então no plantão, tá bom? Pode ser, Júlia? Bom, eu vou então começar, eu vou iniciar. Vamos falar aqui sobre... Eu vou compartilhar a tela com vocês agora. Vamos agora começar a falar sobre prismas. Pessoal, você já ouviu falar de prisma? Alguém sabe me dizer o que são prismas? São vários triângulos? Não. Prismas. Se a gente for definir o que é um prisma, tá? É um sólido... geométrico... É um sólido geométrico obtido por dois planos paralelos. Bom, de que forma a gente vai obter? Eu vou ser bem sucinto, tá, gente? Eu vou ser bem assim, sucinto. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui essa figura. Essa figura que está aqui, ela é um prisma. Então, você obtém um prisma fazendo... Você pega dois planos paralelos e aí você vai obter aqui um prisma. Só que da seguinte forma. Isso aqui é um retângulo. A base de cima é igual a base de baixo. E, aliás, eu vou até explicando aqui para vocês como é que faz o desenho, né? A grande dificuldade de vocês no início vai ser o desenho. Então, isso aqui é só uma parte do desenho. Então, como é que eu desenho o prisma? Ó, você tem que... Pensa numa caixa, né? Isso aqui é um retângulo. Só que ele está sendo desenhado de lado. Porque você está desenhando em perspectiva. Só que tem a parte de trás, ó. Essa parte de trás aqui, ó. Ela tem que se repetir. Os lados são paralelos quando você tem aqui um prisma reto, né? Isso aqui é um prisma reto. O que é um prisma reto? É quando cada aresta forma 90 graus com a base. Tá? Todos os conceitos que a gente viu, né? Da geometria de posição, elas se aplicam aqui. Só que a diferença é que aqui tem cálculo. Então, aquelas noções que vocês tiveram da geometria de posição foram uma preparação para a gente enxergar as coisas na terceira dimensão. Tá certo? Bom, o que eu vou fazer aqui? Vamos pegar a parte de trás. Todos os lados aqui são paralelos. Tá? E formam 90 graus com o solo. Com a superfície horizontal. Ó. Tá vendo a parte de trás? É essa aqui, ó. Que tá faltando. Calma que ainda tá incompleto. Aí você faz isso aqui. Aí você faz isso. Calma que eu vou tirar... Eu vou ainda melhorar esse desenho, tá? Ele tá ainda imperfeito. E aí você faz isso aqui. E você faz isso. Só que não pode deixar a figura assim. O que você tem que fazer? Você tem que deixar ele tracejado, ó. A figura é tracejada porque é a parte de trás que você não enxerga. Mas com a sua visão de raio-x você enxerga como ele é. Certo? Gostaram da arte? Olha, ó. Essa parte também, né, ó. Essa parte aqui não existe, ó. Certo? Então você tem que fazer isso aqui, ó. A parte de trás é sempre tracejada. Então isso é um prisma. Qual é o nome desse prisma? Bom, se a gente considerar que isso aqui é um retângulo, você pode só falar que é um prisma reto. As bases do prisma variam bastante. Se for um quadrado, vai interferir o quê? Na lateral. O formato que você vai ter aqui na lateral vai interferir bastante. Então se você desenha um triângulo nas bases, né, é uma coisa. Se você desenha um retângulo, é outra coisa. Se você desenha um quadrado, se você desenha um hexágono, né. Então tem vários tipos de prisma. Eu posso, por exemplo, desenhar um prisma triangular. Então são vários tipos de prisma, ó. Olha um prisma aqui que eu vou desenhar. Então qual é o conceito de prisma? Bases paralelas iguais. Então se a parte de cima, como se fosse em duas tampas, né. Se a parte de cima, ela é um triângulo, então a parte de baixo também vai ser um triângulo, certo? Certo ou certo? Certo. E não dá alternativa, né. Então a parte de baixo. O senhor tinha confundido o prisma com pirâmide, que você tinha falado antes de pirâmide. Eu estava pensando na pirâmide. E eu falei em pirâmide? Não, mas você se corrigiu. Eu não ouviu você falando em pirâmide, não. Não, eu falei em pirâmide, mas eu corrigi. Eu falei sem querer querendo. Ah, tá. Foi sem querer querendo. Escapuliu. Tá? Ó, mesma coisa aqui, pessoal. O que eu estou fazendo aqui no prisma? Eu estou desenhando duas bases paralelas. E aqui eu estou desenhando a parte de trás. A parte de trás que você não enxerga, você tem que fazer o quê? Tem que pontilhar ou tracejar. Gente, eu estou ensinando vocês a desenhar, tá? Vai ter que desenhar na prova? É, se tiver a prova dissertativa, né, aí vai ter que ter, né? Eu não sei como que vão ser as provas depois, né? É, então, porque desenhar pela internet é ouço, hein, mano? É, meu filho, aí é complicado. Então, por isso que eu estou até vendo esses trabalhos aí que eu vou recolher. Eu não sei se eu vou recolher pelo Skype ou se eu vou pedir para vocês entregarem na escola, entendeu? Porque eu queria que tivesse alguma coisa à mão, tá? Quando será que volta as aulas, professor? Olha, eu acredito que a partir de julho, final de julho, alguma coisa nesse sentido vai existir, mas ainda não está muito definido. E eu não tenho ainda... Será? É, não sabemos. O comércio, aos poucos, né, vai começar a abrir. Tem um shopping aí que vai abrir, só que fica lá em São Roque. Vai abrir. Ir para São Roque para ir no shopping é ouço. Ah, mas não é um shopping qualquer, não. É um shopping legal, né? Bem diferente. Gente, vocês estão entendendo o conceito de prisma? O que é o prisma? Prisma é qualquer sólido geométrico onde você tem aqui duas bases paralelas. Iguais, tá? Então, isso que eu estou dando para vocês agora são dois exemplos de prisma reto. O que é um prisma reto? Cada aresta. Isso aqui, gente, se chama aresta, tá? Esse negócio que vocês estão vendo aqui, ó. Vou colocar a flechinha aqui, né? Ó. Cada risquinho, cada lado, a gente não chama de lado, né? A gente chama de aresta, tá? Então, isso aqui, gente, ó. Isso aqui. Se chama aresta. Tá? Só que nesse caso aqui, é uma aresta lateral. Isso é aresta lateral. E tem a aresta da base, tá? Que eu vou especificar aqui para vocês também. Então, você tem aresta lateral. E aresta da base. Beleza, gente? Tá claro isso? Pessoal, quantas arestas tem esse prisma? Quantas arestas são, ao total? O que é aresta? Aresta é a ligação entre vértices. Gente, isso aqui é um vértice, né? Isso aqui é o vértice. Isso aqui é um vértice. Isso aqui é outro vértice. O vértice é a ponta, tá bom? Então, se você for nomear esse prisma, então, isso aqui você pode falar que é o vértice A. Isso aqui é um vértice B. Isso aqui seria um vértice C. Tá o cá? Vértice C. Aqui é o vértice D. E lá no fundo também, né? E. F. G. E H. Então, todos esses pontos aqui são os vértices. Tá? Então, eu vou... Eu vou colocar aqui, ó. Então, ó. A, B, C. Até o último, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I. G até o H, até o G. Então, eles são chamados de vértices. Tudo bem? Eu tô tentando fazer essa aula bem prática mesmo, tá? Tem muita teoria. Porque aqui é muita visão, é muita coisa pra gente olhar. A gente tem que ter muita visão das coisas pra depois poder fazer os cálculos. Então, o que que nós vamos fazer? Nessa parte da geometria espacial, nós vamos fazer o tempo todo o quê? O cálculo da área da base, o cálculo da área lateral e o cálculo da área total e do volume. Tá certo? Então, deixa eu só conceituar aqui, né? Então, tem o prisma reto. Isso aqui é a introdução da introdução, por enquanto. E agora, nós temos também o que a gente chama de prisma oblíquo. Alguém sabe me dizer o que que é oblíquo? O que seria um prisma oblíquo? Quem sabe me dizer o que que é uma coisa oblíquo? Aquilo que não é reto... O senhor tem um com 180, alguma coisa assim? 180? 180? 180 graus é ângulo raso, né? Não, é 90 graus. 90 graus é o ângulo reto. Acho que é isso que você quer dizer, né? Ângulo reto, aí sim. Aí você fala que é prisma reto. Ó, eu vou desenhar aqui... Eu vou desenhar aqui um prisma oblíquo, tá? Pra vocês entenderem o que que é. Um prisma oblíquo é quando as bases, elas são paralelas, só que elas não são... Olha só como é que ela vai ficar. Ela vai ficar assim, ó. Tá assim ou assim. Olha, como eu sou um cara... Como eu não sou um cara esquerdista, então eu vou colocar à direita. Beleza? Vamos colocar à direita. Vamos colocar... Deixa eu ver assim. Assim tá bom. Aí você liga as arestas, né? Fica bem tortinho mesmo. Ele é torto. Aqui atrás. E aí você faz o pontilhado. Isso é um prisma oblíquo. Tá o cá? Ah, tá bom. Ô, Sôr, eu não entendi muito bem. Qual seria a definição, então, de algo oblíquo? O oblíquo é quando as arestas laterais, elas não formam noventa graus com a horizontal. Você tá percebendo que essa aresta lateral, ó, isso aqui é uma aresta lateral, não é? Certo? Aresta lateral. Ela não forma um ângulo reto com... Como aqui, ó. No prisma reto, em qualquer caso, pode perceber. Em qualquer caso, o prisma reto sempre forma noventa graus. As arestas laterais, essas que estão em pé aqui, né? Elas são verticais. Elas sempre formam noventa graus com o plano horizontal. Aqui não. Certo? Quando você fala de prisma oblíquo, você não tem nenhuma aresta que forma noventa graus. Ela forma um ângulo aqui. Aí, se você, por exemplo, for calcular o volume de um prisma, você precisa da altura. Só que a altura forma noventa graus. E isso aqui não forma noventa graus. Então, você vai usar trigonometria. Lembra aquele negócio de seno, cosseno e tangente? Cateto oposto, cateto adjacente, cateto oposto, subhipotenusa. Aí, você teve que relacionar, por exemplo, essa medida com a altura, né? Porque a altura... O que é a altura? A altura é o que forma noventa graus. Aí, você teria um triângulo retângulo, certo? Mas, eu estou só definindo para vocês o que é um prisma oblíquo. Tá bom, obrigada. O prisma oblíquo, a gente não vai calcular a área total. Não se preocupem. A gente vai calcular só o volume. Hoje, eu estou só fazendo o começo do começo. Vai ter pouco cálculo hoje, por enquanto. Mas, gente, vocês entenderam o conceito de prisma? Principalmente o prisma reto. O prisma reto, ele é o mais importante, tá? Sim, Vitor. É uma lista de exercícios. Depois, a gente conversa no privado, Vitor. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Tudo bem? Então, agora eu vou entrar na parte de cálculo, tá? Gente, eu estou tentando ser muito sucinto, tá? Esse conteúdo aqui, ele é muito visual. Então, a gente precisa enxergar as coisas. Então, eu estou tentando ser bem prático aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui um cálculo, tá? De um prisma de base quadrada. É o primeiro que eu gosto de fazer. Prisma de base quadrada. Então, vamos pegar aqui uma base quadrada. Eita! Como é que eu vou desenhar um quadrado? Vou desenhar desse jeito aqui. Se você desenhar o quadrado assim, você está vendo ele por cima, né? Então, como é que você desenha um quadrado? Ó, agora é quadrado mesmo. Para você desenhar o quadrado, você tem que fazer ele de lado. Então, o que eu vou fazer? Infelizmente, é assim. Você tem que enxergar ele de lado. De forma que você olhe ele em perspectiva. Então, vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Isso aqui é um quadrado, tá, gente? Eu sei que vocês não acreditam. Mas o que eu vou desenhar agora é um quadrado de lado. Ó, então você vai fazer isso aqui, ó. Você vai desenhar ele assim. Os lados são paralelos. Gente, isso aqui é um quadrado, tá? Só que visto de lado. E aí, você vai traçar, né? Você vai traçar as arestas laterais. O segredo de você desenhar um prisma é você traçar as arestas laterais. Beleza? Nós vamos traçar as arestas laterais. Como? O que é o arestas lateral? Ele sai do vértice e vem até aqui. Você não precisa desenhar duas bases. Desenhe uma base só. Começa por cima, que é mais fácil. Na pirâmide, nós vamos fazer de baixo para cima. No prisma, é só fazer isso, tá? Então, você traça agora a segunda arestas lateral. Partindo desse vértice, você traça a segunda arestas lateral. Beleza? Caramba! Vai, fica reto! Aí! Depois a gente nivela aqui. Aí você pega uma outra aresta lateral. Vem aqui... E faz isso. Pronto! Agora, gente, ó... Isso tem que ser igual a isso. Então, olha só. Deixa eu só nivelar aqui. Isso aqui tem que estar assim, né? Então, eu vou deixar mais ou menos aqui, ó. Ó. Essa parte aqui, você copia embaixo, ó. Você mais ou menos copia, né? Não vai ficar perfeito. Certo? Não, tá ruim. Deixa eu comer mais um pedacinho aqui, ó. Vou pegar mais um pedacinho aqui em cima. Ó. É uma arte isso, né? Eu tô ensinando hoje a desenhar, né? Percebendo que hoje é a aula de aprender a desenhar. Ó. Isso é igual a isso. Entenderam? Aqui embaixo eu vou ter que aumentar. Ó. Aqui. Gente, agora é só fechar a figura. Olha. Ô mouse sensível. Vem pra cá, mouse. Vem pra cá. Agora eu vou fechar aqui. Ó. Não vai ficar tão bonito, né? Não. Tava bom. Aê. Perfeito. O que falta agora, gente? Essa aqui é a parte da frente, né? Só que vocês têm uma visão de raio-x. Então, vocês precisam desenhar a parte de trás. A parte de trás é exatamente as paralelas das outras regras. Das outras arestas. Então, isso tem que ser igual a isso. Que, por sua vez, isso é igual a isso. Certo? Só que você vai ver do fundo. E aí você faz aqui. E isso é igual a isso. O que que falta agora? Tracejar, né? Deixar ele tracejado, ó. Ui! Tá muito fino. Cortei muito. A parte tracejada é como se estivesse vendo a parte que você não vê, né? Exatamente. Por isso que eu falei, né? Visão de raio-x. Certo? Você é um... É um X-Men. É um X-Men. X-Men. Você vai ter a visão de raio-x. Então, qual é o nome disso? Isso aqui se chama prisma... É... Reto. É um prisma reto. Tem o nome. Quadrangular. É um prisma de bases quadradas. Deixa eu explicar pra você o que que é isso. Isso aqui é um prisma de bases quadradas. É um prisma de bases quadradas. Por isso que eles chamam de regular. Por que que ele é regular? Porque a base é um quadrado. Certo? Quadrangular tem a ver com que... A palavra quadrangular significa que tem quatro faces na lateral e quatro lados da base. Quando você fala a palavra regular... Estão lembrados de polígono regular? O que que é um polígono regular, gente? Um polígono regular é quando você tem na base, né? No caso aqui é a base. A base é um quadrado, certo? Essa base aqui é um quadrado. Então, o polígono da base, das bases, né? As bases são paralelas iguais. O polígono da base, ele é um polígono regular. Ou seja, todos os lados são iguais. Se eu tivesse aqui um prisma reto, hexagonal regular, aí você estaria falando de um hexágono. Aí, a base seria um hexágono. Um hexágono regular é quando você tem seis lados iguais. Aí seria a prisma reto, hexagonal regular. Se não tiver a palavra regular, então os lados não são iguais. Perfeito? Mas a gente chega lá no prisma hexagonal, tá? Bem devagar, uma coisa por vez. Gente, eu vou colocar aqui algumas medidas, tá? Eu vou colocar aqui, vamos supor que o lado desse quadrado... A aula de hoje é bem prática, né? Seja três... Gente, deixa eu só mudar minha fonte aqui. Vou colocar aqui uma fonte menor. Vou colocar aqui. Que o lado do quadrado seja três centímetros. Então, tanto aqui como aqui, tá? No enunciado vai estar certinho, tá? Ele vai falar pra você direitinho. É que hoje o negócio tá sendo bem visual mesmo. Mas é pra vocês conhecerem a geometria espacial. É pra dizer assim... Oi, tudo bem? Prazer em conhecer. Eu sou a geometria espacial. E você? E aqui nós vamos colocar a altura. A altura... Eu vou chamar de H, tá? Ah, eu vou colocar só... A altura. Dez centímetros. Perceberam? Então, esse prisma aqui é um prisma onde ele te dá as arestas da base e a aresta lateral. Então, marca aqui, ó. Aresta da base é o lado do quadrado. Nesse caso, mede três. E a aresta lateral, mede 10 centímetros. Só que a aresta lateral, ela se confunde com a altura também, né? A altura do prisma. Sabe por quê? Porque quando o prisma é reto, se o prisma é reto, então qualquer aresta lateral serve de suporte com uma altura. Beleza? Então, que figura que você tá enxergando aqui na base? Que figura que é essa aqui? Essa aqui é um quadrado. É um quadrado de lado três centímetros e três centímetros. Vamos fazer agora por partes. Nós vamos agora calcular a área da base. Opa! Não é isso que eu queria fazer. Vamos calcular aqui a área da base. Ah, eu vou pintar tudo, né? Se eu fizer isso aqui, eu vou pintar tudo. Tá? Deixa eu... Assim. Tá bonito, gente? Tá bom assim? Tá bonito? Tá bom assim, né? Deixa eu colocar de outra cor aqui. Assim, assim. Pronto. Tá bonito, né? Bom, pessoal. Como é que eu faço pra calcular a área da base? Quem vai ser a área da base? A área da base... A área da base... É a área do curando. Como é que você calcula a área de um quadrado? É lado... Né? É lado ao quadrado, né? Não é isso? Não é lado ao quadrado? Então, você vai fazer o que aqui? Três elevado ao quadrado. Que vai me dar nove centímetros ao quadrado. Tá certo? Então, eu já calculei aqui a área da base. Beleza? Isso é na base. A base de cima é igual à base de baixo. Certo? Gente, só que tem uma coisa. Agora, eu preciso pensar na lateral. O que vocês enxergam... O que vocês enxergam na lateral? O que vocês podem me dizer da lateral, hein? A lateral é o que está em volta. Todo mundo consegue enxergar que na lateral nós temos um retângulo? Ó. Na lateral nós temos aqui um retângulo de dimensões... É... Quais são as dimensões desse retângulo? Três centímetros, né? Então, aqui é... Três centímetros... Ou... Dez centímetros. Então, a gente consegue enxergar aqui... Um retângulo... Cuja base é três... E a altura é dez centímetros. Ou... Largura três... E comprimento dez. Percebem? Então, nós vamos calcular aqui a área da face. A área de uma face. Pessoal, é a área da face e não a face. Senão, seria todas as faces, tá? Então, como é que você calcula a área de uma face? A área da face é a área de um dos retângulos. Quanto que dá a área de um retângulo? Comprimento vezes largura. Dez vezes... Dez vezes três. Que dá trinta centímetros quadrados, né? Perfeito? Trinta centímetros quadrados. Isso é a área de uma face lateral. Aliás, esqueci de escrever aqui, né? Aqui eu teria que escrever face lateral. A área de uma face lateral. Tá certo? Aí sim. Então, vai ficar dez vezes três. Que é igual a trinta centímetros quadrados. Mas quantas faces você tem na lateral? Não são quatro? O que que determina o número de faces na lateral? O número de lados na base. Mas como elas são todas iguais, Então, o que que você pode dizer, então, Da área lateral? A área lateral é quatro vezes... Opa! É quatro vezes a área da face. Não é isso? Isso vai ser a área lateral. Então, a área lateral, Ela vai ser quatro vezes A área de uma face lateral. Que nesse caso aqui, Nesse nosso exemplo, Ele vai ser o que, gente? Ele vai ser quatro vezes o trinta. Ou seja, Vai ser cento e vinte centímetros quadrados. Perfeito? Não esqueçam, Não esqueçam, Que... Aqui, as faces são iguais, né? Porque na base, Todos os lados são iguais. Então, isso acaba interferindo, né? No que está em volta. E aí? Como é que você faz agora Para você achar a área total? Agora é tudo. É a soma de tudo. Gente, Quando você for calcular, Né? O... A área total, A área total, Ela vai ser a soma de tudo. Então, A área total de qualquer prisma, Tá? Na próxima aula, Eu vou formalizar isso. Mas a área total de qualquer prisma, É sempre a área da base, Mais a área da base. Opa, são duas bases iguais, não são? Então, você tem a de cima e a de baixo. Elas são iguais. Então, vai ser duas vezes a área da base, Certo? Porque tem a parte de cima e a parte de baixo, Mais a área lateral. Ou seja, Nesse exercício, Vai ficar duas vezes, A área da base. Cada base não é 9, E a área lateral não é 120. Então, vai ficar 18, Mais 120. Nesse caso aqui, Dá 138, né? 138, Centímetros, Quadrados. Beleza? Pessoal, até aqui está tudo bem? Eu falei muito agora, né? Pessoal, tudo bem até aqui? Posso continuar? Isso aqui é só a introdução, tá, gente? Depois a gente vai fazer mais coisas. Faltam cinco minutinhos, Eu vou só concluir aqui o volume. Pessoal, pode falar. Fazer uma analogia. Posso dizer que esse prisma, Ele seria um cubo esticado? Olha, É uma afirmação bizarra, né? Mas não está errado, não. Na verdade, O que você vai aprender depois, É que o cubo, É um caso particular de paralelopípedo. E que, por sua vez, É um caso particular de prisma. Então, Essa definição que você está me dando, É uma forma de entender, Mas você não pode escrever isso, tá? Formalmente falando, não é isso. Tá? Mas é como se fosse. Então, O que é importante que vocês entendam? É que assim, Hoje é um primeiro contato Com a parte de cálculo, né? Mas é muita coisa Para você visualizar. Tá bom? Mas o que é importante aqui, No prisma reto, É você visualizar Que na lateral, Obrigatoriamente, Você vai ter retângulos. E a base depende, né? A base pode ser um quadrado, A base pode ser um triângulo. Cada dia eu vou explorar uma figura, tá? Vamos fazer devagar, Só que ao mesmo tempo Vamos fazendo os cálculos. Por último, Está faltando o volume. O volume de um prisma, Ele vai ser uma outra coisa. Aí já vai envolver uma coisa Em terceira dimensão. O que vocês entendem por volume? O que é o volume? O que vocês entendem por volume? O volume... É o espaço. Diga. É o espaço? Por exemplo, Quando você toma água, Quando você come chocolate, Você está comendo um volume. Ele está associado ao volume. É uma coisa concreta. É uma coisa que preenche A figura em terceira dimensão. O conceito de volume, Aqui eu vou escrever até em negrito. O volume é o produto da área da base Pela altura. Então, o volume de qualquer pisma É sempre A área da base Vezes a altura. Pensa que isso aqui é um aquário. Quando você enche de água, A torneira está aqui, Aí você vai enchendo de água. Na hora que você encher Isso aqui de água, O que vai acontecer? Você vai enchendo E vai vendo O nível da água subir. Então, vamos supor, Está aumentando aqui. Vamos supor que a água Esteja mais ou menos aqui. Certo? Ela está nesse nível aqui. Oh, caramba. Aí você vai fazer Aí você O nível da água está aqui. O que vocês entendem Pelo nível da água? É a altura. Então, quando a água A atingir esse nível, Então, você vai associar O nível dessa água Com o volume. Então, como é que você calcula O volume de qualquer coisa? É só você pegar A área da base E multiplicar pela altura. Pensa. É como se você pegasse Várias folhas. Sabe folhas sulfites? Pega um monte de folhas. Aí você vai colocando Um em cima do outro. Uma folha Seria a área Da base. E quando você coloca Várias folhas E multiplica pela altura É como se fosse A quantidade de folhas. Então, isso aqui tudo Vai me dar o volume. Certo? Então, no nosso exercício Vamos abreviar isso aqui. Eu vou colocar agora Só as letras. Então, agora Vamos calcular o volume. Como é que eu calculo o volume? Vamos só escrever aqui Direito agora Fazer o formal. O volume Que eu vou chamar só de V É a área da base Vezes a altura. Toda vez que eu colocar Aqui o H É a altura No nosso exercício A área da base é 9 A altura Ela é A aresta lateral Que é o 10 Certo? Então, isso aqui vai dar 90 Centímetros Centímetros Opa! Estamos em terceira dimensão Não é centímetro Não é centímetro quadrado É centímetros cúbicos Tá legal? É centímetros cúbicos Se aqui estivesse em metro Aqui seria metro quadrado E aqui seria metro cúbico Se aqui fosse quilômetro Aqui seria quilômetro quadrado E aqui quilômetro cúbico Ok? Então, aqui eu vou colocar uma OBS Ó OBS, tá? Estamos vendo aqui a OBS Então, agora eu vou fazer uma OBS Para vocês A minha OBS Diz o seguinte Observação Um É... Cada decímetro cúbico Equivale A um litro Cada Centímetro Cúbico Equivale A um ML Ao invés de escrever litro Assim, eu vou escrever L Tá? Beleza? L É litro ML É mililitro O que é mililitro? É um litro Dividido por mil Tá certo? Esse é o conceito de ML E tem mais um aqui, ó Um metro cúbico Um metro cúbico Equivale A mil litros Mil litros E você tem uma caixa da água Se você tiver uma caixa da água Né? É... De... Um metro cúbico Essa caixa de um metro cúbico Na verdade Ela é o que? Mil litros Bastante água, né? Tá bom? Por exemplo Nesse caso aqui Nesse exemplo que a gente fez aqui O que a gente podia afirmar? Se você preenchesse isso aqui com água Quantos litros Ou mililitros você poderia colocar? Ó, eu acabei de falar Cada centímetro cúbico Não é um ml Então nesse caso aqui Caberiam 90 ml De líquido Tá certo? Então quando você toma Refrigerante Do McDonald's De 500 ml Na verdade Você está tomando Né? Meio litro, né? Que seria o que? 500 centímetros cúbicos Ou Meio litro Que seria Meio decâmetro cúbico É decímetro, tá? Isso aqui é decímetro Tá bom? Eu vou retomar isso aqui Várias vezes, tá gente? Bom, gente A aula acabou Já estourei o tempo, tá? Alguma pergunta? A aula de hoje Foi bem É Fora do formal, né? Ficou uma coisa mais Prática Porque isso aqui é Puramente prático Visual Fala Que Programa é esse Que você está usando? Programa? É o mais simples Que você pode imaginar É Paint Paint Brush Não É sério que você está usando Paint? É Caraca Genial Aqui é a arte, meu filho